O mais lindo olhar que o anjo pode ter Daria tudo pra saber O que aqueles lindos olhos queriam dizer Depois daquele seu olhar Comecei a respirar E a perceber Que meu mundo é você Sereia do mar Que me encanta Só com o olhar Será que o ar volou Se alojou Em meu coração Quando o céu Me gritou sorrindo Com um lindo olhar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Não sei mais o que dizer Pra te convencer Que eu te amo Mas quem sou eu pra ver você Mesmo assim Essas palavras vão sair de mim Foi mesmo o amor Que se alojou Em meu coração Quando você Me fitou sorrindo Com o ouvido olhar Seu olhar Perdedor O meu coração Cedo o mar Me encantou Só com o ouvido Só com o ouvido Eu sei o que dizer Eu sou uma das palavras Eu sei Obrigado.